Música São Raimundo e Juventus, Marco Antônio, 1 a 0, Moleque Travesso Uma goleada histórica do Juventus, esse foi apenas o primeiro gol O segundo você acompanha agora, Christian, 2 a 0 Gaúcho marcou o terceiro, 3 a 0 Alex também deixou a sua marca, 4 a 0 Gaúcho de novo no segundo tempo, amplia, 5 a 0 Zé Roberto marcou o sexto, 6 a 0 Juventus Gaúcho cobrando o pênalti, fez o sétimo, não perca a conta, 7 a 0 João Carlos, 8 a 0 Cobrança de escanteio, mais uma vez João Carlos, 9 a 0 Tem mais do Juventus, Carlão marcou o seu, 10 a 0 Carlão de novo, marcou o décimo primeiro, 11 a 0 Para fechar a goleada, Carlão de novo, 12 a 0, placar final Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau